A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, anunciou novas medidas para tentar frear o comércio de celulares irregulares em lojas online que atuam no Brasil. Entre elas, existem multas diárias de até R$ 6 milhões que são somadas e até o possível bloqueio dos sites vendedores, o que inclui gigantes como Amazon e Mercado Livre. As medidas da Anatel passam a valer a partir de sábado, 22 de junho de 2024. De acordo com a agência, as empresas deverão se enquadrar em três categorias. Conforme, parcialmente conforme e não conforme. O órgão afirma em levantamento que Amazon e Mercado Livre são as duas lojas com maior percentual de anúncios irregulares, com respectivamente 51,52% e 42,86%. De acordo com Carlos Baigorre, presidente da agência, nenhuma das empresas demonstraram ações para impedir a venda de tais produtos. As novas medidas e seus prazos incluem multa diária de R$ 200 mil após 15 dias corridos sem adotar medidas para impedir a venda de celulares irregulares, seguindo até o 25º dia de apuração. Se após o 11º dia de apuração as lojas não tomarem providências, todos os anúncios de celulares, incluindo os homologados, deverão ser retirados do ar com multa cumulativa de R$ 1 milhão. E também acontecerá a retirada de todos os anúncios de eletrônicos que possuem tecnologias Wi-Fi, Bluetooth, 2G, 3G, 4G e 5G, além de multa cumulativa de R$ 6 milhões. Além dessas multas cumulativas e do possível bloqueio dos sites, as medidas cautelares da Anatel incluem um campo obrigatório nos anúncios com o código de homologação do celular, a validação do código de homologação, que as lojas impeçam a criação de anúncios de celulares com o código de homologação em desacordo, como são os compatíveis com o modelo, por exemplo, e a retirada de todos os anúncios de produtos considerados ilegais. A obrigação, ressalta a agência, é que as lojas apenas tenham anúncios de produtos regulares. Quando um celular entra de forma irregular no mercado brasileiro, ele não só prejudica o cidadão, o consumidor e o mercado, como prejudica a própria arrecadação do governo. São tributos que não são pagos, é uma concorrência desleal. Empregos são destruídos, empresas deixam de investir no Brasil por conta disso, afirmou Baigorre. O presidente da Anatel também ressalta que o que estão pedindo é o mínimo do mínimo, o cumprimento da lei, e acha muito razoável que os marketplaces se conformem com a lei e passem a cumpri-la. Dados da Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica levantados pela IDC apontam que 25% do mercado nacional é formado por celulares considerados irregulares. O estudo afirma que o chamado mercado cinza tem a Xiaomi como uma das empresas com mais celulares disponíveis para compra, o modelo Redmi Note 12 sendo mais popular no segmento. O grau de conformidade, segundo a Anatel, é determinado da seguinte maneira. Uma empresa considerada conforme possui todos os anúncios com código de homologação atestados. Há uma tolerância de 10% dos celulares durante o plano de conformidade nos primeiros 15 dias. Após o período, a empresa passa a ser considerada parcialmente conforme caso não adote medidas. Empresas parcialmente conforme são aquelas que demonstram a implementação do mecanismo de identificação e não mais do que 30% dos anúncios de produtos não homologados. Passa a ser considerada não conforme após 15 dias sem adoção de medidas. E as empresas são classificadas como não conforme quando possuem mais de 30% de anúncios de celulares não homologados. 15 dias é pouco? Não! Nós já estamos falando sobre as medidas de combate à venda de celulares irregulares há mais de três anos, afirmou Vinícius Oliveira Carang Guimarães, superintendente da Anatel. A mesma fala é reforçada por Baigorre. Em coletiva, Carang afirmou que a Anatel vem tentando desde 2021 negociar com as plataformas de comércio eletrônico a implementação de um mecanismo para evitar a comercialização de produtos não homologados pela agência. Em 2023, ressalta, foram abertos processos de fiscalização, mas que não tiveram sucesso no combate. De acordo com o levantamento da Anatel, realizado em 1º de junho até hoje, essas são as empresas com o maior percentual de anúncios de celulares considerados irregulares. Em primeiro lugar, a Amazon com 51,52%, considerada não conforme. Em segundo lugar, Mercado Livre com 42,86%, também considerada não conforme. Em terceiro lugar, Americanas com 22,86%, considerada parcialmente conforme. Em quarto lugar, Casas Bahia com 7,79%, considerada conforme. E em quinto lugar, Magazine Luiza, considerada conforme com 0%. Carrefour e Shopee aparecem como empresas em inconformidade, no entanto, a Anatel cita que elas ainda estão sob apuração. Segundo a agência, o grau de assertividade do levantamento é de 95%. Sobre a Amazon, por exemplo, Vaigogh relaciona que a cada dois celulares vendidos na plataforma, um se encontra como não conforme. Anatel afirma que serão avaliados, além do código de homologação, dados como o código EAN, European Article Number. Em nota ao TecMundo, o Mercado Livre afirmou que na semana passada apresentou a Anatel de maneira colaborativa e proativamente as novas medidas implementadas em sua plataforma para coibir tentativas de seu mau uso, prezando pela qualidade da experiência dos seus usuários. A empresa reforçou a metodologia utilizada em sua plataforma. Ao detectar um produto irregular, o anúncio deve ser excluído e o vendedor notificado sob possível banimento. O Mercado Livre reitera ainda que mantém sua determinação em colaborar com a Anatel e com as fabricantes de celulares no combate a produtos irregulares por meio de várias iniciativas, incluindo seu programa de proteção à propriedade intelectual, o Brand Protection Program. O Mercado Livre tem trabalhado em conjunto com a agência e de forma colaborativa, em linha com a cooperação permanente que mantém com os setores público e privado para combater irregularidades, cita a nota da empresa. O TecMundo também entrou em contato com a Amazon, que até o momento não se pronunciou sobre o caso. Fiquem ligados no TecMundo.com.br e nas nossas redes sociais, além do canal aqui no YouTube, pra ficarem por dentro de desenrolar dessa história. Enquanto isso, deixa um like no vídeo e diz aí nos comentários se você achou a ação da Anatel apropriada ou exagerada. Um abraço e até a próxima!